O teu amor é tudo o que eu mais procurava ter Pra ser feliz amor, pra ser feliz amor O que antes era um sonho hoje eu estou a viver Bem no teu lado amor, graças a ti amor Por mais que faça chuva faça sol Nunca te deixarei sol Mesmo que o mundo vire contra nós Por mais que faça chuva faça sol Nunca te deixarei sol Eu já não sei viver sem o teu amor Tu me mostraste aqui pra ser mais homem Não é preciso ser de várias mulheres Não é preciso ter várias mulheres Tu me mostraste aqui pra ser mais homem Não é preciso ser de várias mulheres Não é preciso ter várias mulheres Tu me mostraste aqui Tu és divina, és rara Amor tu tens pureza no olhar Te tenho em minha vida E no meu coração Amor eu te amo É como eu te amo Por mais que faça chuva faça sol Nunca te deixarei sol Mesmo que o mundo vire contra nós Por mais que faça chuva faça sol Nunca te deixarei sol Eu já não sei viver sem o teu amor Tu me mostraste aqui pra ser mais homem Não é preciso ser de várias mulheres Não é preciso ter várias mulheres Tu me mostraste aqui pra ser mais homem Não é preciso ser de várias mulheres Não é preciso ter várias mulheres Tu me mostraste aqui Olha como eu fico Quando estou contigo Olha só como eu fico, amor Quando estou contigo Olha como eu fico Quando estou contigo Olha só como eu fico, amor Quando estou contigo Tu me mostraste aqui Pra ser mais homem Não é preciso ser de várias mulheres Não é preciso ter várias mulheres Tu me mostraste aqui Pra ser mais homem Não é preciso ser de várias mulheres Não é preciso ter várias mulheres Tu me mostraste aqui Tu me mostraste aqui Tu me mostraste aqui Tu me mostraste aqui Obrigado.